Ah, comprei alto, acelerando com as melhores lojas, hein, o Zé Lito tá aqui ainda no Outubro Rosa, homenagem às mulheres, eu já tô de Novembro Azul, mas aqui é sinal verde pra você que quer um carro com muita qualidade, atendimento de uma família, pra atender a família do pessoal. É isso aí, aqui a gente se dedica à sua família, porque nós somos uma empresa família, eu queria falar meu endereço e meu telefone pra você, rua Comendador Wetter, 1481 Vila Carvalho, Sorocaba, meu telefone é o 15 3035 3333, pode ligar agora que nós vamos atender você da melhor forma possível. Ou se você optar, tem nosso WhatsApp, é o 15 991 64 1069, tem meu site, é o www.useautomóveis.com.br. Vou falar de algumas ofertas pra você agora. Ah, legal, pra começar, que carro nós vamos falar, Zé Lito? Vamos falar desse lindo Ciena Fire 2008, esse carro tem direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, ele tem térmico traseiro, o carro é maravilhoso, faço 17.900 reais à vista, ou se você optar mil reais de entrada e 48 vezes de 640 mensais, isso mesmo, só 48 vezes. Ah, que legal, pequena entrada e parcelinha que cabe no bolso. Vamos falar de carro confortável? Isso, um carro confortável, um carro família e ao mesmo tempo esporte, uma Meriva SS, aquela super esporte, 1.8 flex 2007, esse carro é vermelho, maravilhoso, interior dele é impecável, esse carro é 2007 completo, eu faço pequena entrada e 48 vezes de 690 mensais, ou se você optar à vista, faço 21.900 reais. Ah, carro esportivo também, tem crossfox aqui. Isso, um carro esportivo, um crossfox 1.6 flex, é um carro econômico, completo, step sem uso, 2011 prata, esse carro eu faço 33.900, ou pequena entrada de 9.000 reais e 48 vezes de 830 reais. Lembrando, Carlinho, que nós aceitamos seu carro na troca, sua moto na troca, parcelamos sua entrada no cartão Visa ou Master em até 12 vezes, aqui nós facilitamos, só não compra quem não quer. Ah, que legal, bacana, fim de ano está chegando, Natal, troca de carro antes, é muito mais tranquilo. Quer um Gol? Tem um Gol na tela para você, confira. É isso aí, é um Gol G5 2011 1.0 flex, esse carro tem direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, alarme, limpador e térmico traseiro. Único dono 57 mil quilômetros, isso mesmo, único dono 57 mil quilômetros rodado. Esse carro é 21.900, 3.500 reais de entrada e 48 vezes de 660 mensais, é muito barato. Para fechar tem Fiesta? Isso, para fechar eu vou falar desse lindo Fiesta RET 2008 1.0 flex, esse carro tem vidro elétrico, trava elétrica e alarme, limpador e térmico traseiro. Faço 17.900 reais à vista ou 2.000 reais de entrada e 48 vezes de 590 mensais. Tudo isso aqui na Uzi Automóveis, Rua Comendador Wetter, 1481 Vila Carvalho, Sorocaba. Nosso telefone é o 3035-3333, se você optar em mandar um WhatsApp para nós ou ligar no nosso celular é o 15991-641069. Tem meu site também com mais ofertas esperando você, é o www.useautomóveis.com.br. Uma empresa família se dedicando à sua família, né Carlinho? É isso aí, acelere, vem para cá. É isso aí.